Miguel é um bocó, ele é um pibocó Ele achou que é um 2025, o mundo ia te arrastar Ele bebeu água da privada, ele é um pibocó Miguel é um bocó, o maior bocó do universo Um dia um robô disse que ele não é um bocó Só se for no mundo invertido, Miguel é um bocó, é muito bocó Ele Miguel é um bocó, Miguel é um bocó Miguel é um bocó, Miguel é um bocó Miguel é um bocó, e cara é muito bocó Ele é um velho de 12 anos, o cara é tolo, ignorante e infantil Ele é outro bocó, tolo, ignorante e infantil 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 Cara é mais, é um bocó, ele é um Miguel Miguel é um bocó, o maior bocó do universo Um dia um robô disse que ele não é um bocó Só se for no mundo invertido, Miguel é um bocó, é muito bocó Ele Miguel é um bocó, Miguel é um bocó Miguel é um bocó Oh, 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 Miguel é um bocó Gabriel, Miguel, Miguel, Miguel O cara é mais salbopó, ele é o Miguel O cara é mais salbopó Ele é um velho de 12 anos O cara é tolo e ignorante Infantil Ele é é pico bocó Tolo e ignorante Infantil Tolo e ignorante Infantil Ele é é pico bocó Tolo e ignorante Infantil Tolo e ignorante Infantil O cara é mais salbopó Ele é o Miguel